Olá, começa agora mais um Cidadania e hoje o tema é a regulação das grandes plataformas digitais. Vamos falar também sobre comunicação, liberdade de expressão e jornalismo. Eu recebo agora a professora Enia Schifrin, diretora de tecnologia, mídia e comunicações da Escola de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos. Ela leciona sobre mídia global, inovação e direitos humanos. Professora Enia Schifrin, bem-vinda ao programa Cidadania e ao estúdio da TV Senado. Bom, vamos começar falando, contextualizar o tema dessa nossa entrevista. Em princípio a gente fala de regulação das mídias digitais, das grandes plataformas. Esse tema já está em evidência na mídia, já é de conhecimento de muitas pessoas. Mas a gente tem agora um outro tema, outra questão que nós vamos tratar aqui na entrevista, que diz respeito ao pagamento de conteúdos jornalísticos pelas plataformas digitais. Gostaria que a senhora explicasse exatamente o que é isso, contextualizasse essa questão específica para nossos espectadores. O senhor gostaria que eu comece falando sobre a regulação de forma geral ou sobre o pagamento pelos conteúdos? Vamos começar falando sobre a regulação de uma forma geral. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar de volta aqui no Brasil. E o Brasil é realmente muito conhecido por seus avanços na regulamentação das plataformas e por sua liderança nesta área. Então é ótimo estar de volta e aprender sobre o que todos vocês estão planejando e sobre os debates que ocorrem aqui agora, no seu governo e no Senado. Eu acho que globalmente, quando o Facebook e a Google começaram, havia muito entusiasmo. O sentimento é de que eram fantásticas empresas que iriam ajudar a espalhar a democracia e promover a inovação. E no início da internet, todos diziam que isso seria ou faria as pessoas mais poderosas, teria essa intermediação, pequenas empresas e jornalistas, todos poderiam se expressar e fazer crescer seus negócios. Seria fantástico. E agora estamos num momento ao redor do mundo todo onde tem um desencantamento com essas grandes empresas. Há um sentimento de que ficaram grandes demais e poderosas demais e agora são monopólios e que tomam proveito de suas posições. Eu acho, então, que ao redor do mundo os governos estão dizendo, ou pensando, como podemos regulamentá-las. Queremos ainda inovação, queremos mercados livres, queremos a liberdade de expressão, mas essas empresas são grandes demais e precisa haver um reequilíbrio. Eu acho, então, que este é o contexto global e como essas empresas são tão grandes e têm tanto dinheiro, não pagam tributos da forma que deveriam, estão resistindo à regulamentação. E muitos governos que são menores se sentem que não têm o poder o bastante para essa negociação. Então, eu acho que esse é o contexto global onde estamos perante a regulamentação. Essa regulação está acontecendo em outros países do mundo, não apenas no Brasil. Aqui nós temos um projeto de lei, 2630 de 2020, que visa justamente a regulação. E ele foi crescendo e chegou, inclusive, a ter uma matéria, mais um ponto desse projeto de lei, que trata justamente da segunda questão que nós estamos falando, que é a remuneração por conteúdo de jornalistas pelas plataformas digitais. A senhora poderia explicar para a gente esse ponto específico? Com certeza. Então, eu acho que, na academia, nós temos mais evidências agora sobre quão importante a informação de qualidade é à democracia e à responsabilização. Os nossos colegas na área de economia, ciências políticas, fizeram muitas pesquisas, inclusive aqui no Brasil, que mostram que quando nós temos um sistema de informações saudável, o governo é responsabilizado, assim como são grandes empresas, e o desempenho é melhor como resultado. Então, é muito importante ter informação de qualidade que as pessoas comuns podem entender. E eu acho que, na ONU, muitas organizações entendem isso. E é isso que as pessoas normais, comuns, fazem, porque vocês provavelmente estão assistindo agora para obter informações através do canal da TV Senado. Então, tem uma pergunta, uma questão de como podemos ajudar a promover essa informação de qualidade. Infelizmente, em muitas partes do mundo, o modelo de negócios entrou em colapso. E parte disso é porque as grandes plataformas distribuíram muitas informações e não remuneraram as organizações midiáticas por essas informações. No início, estávamos todos muito otimistas sobre a Big Tech e a mídia social. E disseram para a gente, vamos dar para vocês tanto alcance que as pessoas irão pagar assinaturas e pagarão, porque vão ver quão importante e útil é essa informação. E quando eu explico para os meus alunos, eu sempre digo a eles, né, imagina que vocês são proprietários de uma padaria que vende bolinhos deliciosos, de mirtilo. E aí, alguém vai lá e pegam apenas a cobertura do bolinho, onde estão as frutinhas e aquela parte deliciosa. E aí, deixam a parte seca do bolinho na padaria, se você não consegue vender essa parte. E perguntam, né, o que aconteceu com o meu negócio? E isso é comparável ao que está acontecendo com as grandes plataformas de tecnologia. Eles pegam a manchete e as primeiras camadinhas colocam todas no Google e no Facebook e dizem, é ótimo, agora nós sabemos tudo o que precisamos saber e não precisamos pagar pelo resto. A questão, então, é todas essas agências de notícias começaram a ter problemas financeiros. A pergunta agora é, essas grandes big techs devem aos editores e às editoras? Eu acho que em muitos países devem, sim, devem. E é isso que nós estamos mencionando e sobre isso que falamos quando mencionamos essa remuneração. Essas mudanças tecnológicas, especialmente no que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação, seria esse o motivo do que se chama hoje da crise no jornalismo? Faz parte da crise, com certeza. A crise é a necessidade para a operação de recursos e financiamento, o fato de que as imprensas locais, em muitas partes do mundo, estão morrendo, estão minguando, tem menos jornalistas fazendo coberturas de histórias locais, que são importantes sobre as escolas, a saúde, governos locais, empresas locais. E esse problema do que nós chamamos dos desertos de notícias dos Estados Unidos passou a ser um problema global. Então, tem muitas intervenções trabalhando na correção desses problemas para que as pessoas comuns possam receber as notícias e informações que precisam. Algumas dessas soluções são baseadas em proporcionar mais informações de qualidade e avaliar como financiar essas informações. É uma briga difícil conseguir regular as redes. A senhora já colocou aqui a dificuldade porque são companhias muito grandes e muito poderosas. E no que diz respeito à remuneração por conteúdos jornalísticos, a questão também é bastante difícil, até porque aí a gente está tratando de uma questão mais específica, talvez circunscrita aos meios de comunicação e ao jornalismo por si. A Austrália foi o primeiro país do mundo a conseguir aplicar uma lei que obriga as companhias, as grandes plataformas digitais, a negociarem com as empresas jornalísticas, as empresas de comunicação. Como tem sido o impacto da aplicação dessa lei na Austrália? O que se pode avaliar até agora desde a implementação da lei? Com certeza. A primeira coisa que precisamos lembrar é que durante anos muitas pessoas disseram às grandes plataformas como Google e Facebook, olha só, vocês já têm a renda das propagandas, nos ajude. Você pegou muito dinheiro, você poderia compartilhar. Infelizmente, o que as empresas fizeram é que não compartilharam esses recursos. Então, muitos disseram que não iam prestar atenção aos direitos autorais, não pagariam impostos, montariam alguns fundos para ajudar o jornalismo. Mas não era tanto dinheiro assim quando a gente considera os lucros dessas grandes empresas. Então, o problema é realmente que essas empresas são tão grandes e as agências não conseguem enfrentá-las. Então, vamos fazer uma lei através da qual eles precisam negociar com as editoras e, caso não façam, o governo fará arbitragem e será uma arbitragem imparcial pelo governo que fará a decisão, tomará a decisão. Então, ter este tipo de ameaça como pano de fundo encorajou o Google e o Facebook em menor escala para começarem a fazer acordos com as editoras, com as agências. Então, até aqui foram mais de 140 milhões de dólares americanos que foram para as editoras e que ajudaram a criar empregos para jornalistas e melhorar a cobertura de notícias locais na Austrália. Com certeza, as maiores agências receberam mais recursos porque são maiores, mas as menores também receberam. Outros países começaram a dizer, olha só, isso foi bom, como podemos melhorar e o que nós podemos fazer de forma diferente. E, sobre isso, algumas críticas sobre a legislação da Austrália, principalmente na questão da transparência, essa é uma das críticas. Algumas pessoas têm, alguns jornalistas, inclusive, e associações de jornalistas alegam que esse modelo não dá transparência sobre para onde vai os recursos que são pagos e nem quem está recebendo, como está sendo pago. Como os outros países podem, a partir da experiência da Austrália, ter legislações melhores? E, na sua opinião, quais seriam os pontos a serem melhorados da legislação da Austrália para os outros países? No mundo de políticas, eu acho que o senhor sabe melhor do que eu por estar no Senado, nunca as coisas são perfeitas. É sempre necessário começar de algum lugar e tentar melhorar. O Canadá, então, disse, vamos fazer o que a Austrália fez e fizeram uma melhoria, que é o valor que as editoras recebem é relatado para um regulador. Então, alguém saberá quanto dinheiro está sendo dado às empresas ou às agências. O que nós dissemos, um grupo de acadêmicos e organizações de imprensa se reuniram na África do Sul em julho e nós publicamos as nossas diretrizes globais. Mais de 50 organizações são signatárias e as nossas três recomendações são que os valores devem ser feitos transparentes para que as pessoas saibam quanto dinheiro as plataformas estão dando às editoras. Também queremos garantias de que o dinheiro está indo para a promoção do jornalismo local e informações de qualidade. Nós não queremos que os recursos sejam enviados para dar um aumento, por exemplo, ao editor-chefe. E o terceiro ponto é que nós queremos ver as pequenas agências recebendo o dinheiro, assim como as grandes. Então, estes são os nossos princípios globais e achamos que quanto mais países considerarem esse tipo de legislação, eles têm uma oportunidade para melhorarem sobre o que a Austrália fez, que foi um ótimo começo, mas tudo sempre pode ser melhorado. Eu acho que o mundo está assistindo aqui ao Brasil e esperando ver o que acontece. Nós vimos isso em maio e abril, houve muita controvérsia, muito lobbying. Estas são grandes empresas que jogam duro e fazem ameaças também. Então, no Canadá, eu acho que o Facebook deixou de veicular muitas notícias canadenses, deixaram na Austrália, depois eles revogaram. Mas não é fácil enfrentá-las, eu acho que todos estão de olhos aqui, esperando que o Brasil consiga fazer algo justo que beneficie o jornalismo brasileiro. Na legislação australiana, há muito pouca interferência do Estado. A legislação deixa que as partes façam a negociação, grandes plataformas e empresas de comunicação. No Brasil, essa proposta chegou espelhada na legislação australiana e daí isso causou alguma controvérsia aqui entre parlamentares e também entre associações de jornalistas. Uma proposta que tem sido levantada no Brasil e apresentada para dar um contrabalan... para contrabalancear, né? Essa pouca participação do Estado, a questão também da transparência, é a criação de fundos setoriais públicos. Como a senhora enxerga essa iniciativa? Eu acho que há uma série de governos ao redor do mundo que organizaram fundos para o jornalismo e, com certeza, é uma opção. O ponto principal é fazer com que as plataformas paguem. Muitos países sugeriram fundos e aí o Google e o Facebook dizem, Ah, ok, a gente vai dar alguns milhões de dólares ou alguns milhares de dólares para vocês. Então, o ponto é encontrar formas para lembrá-los de que o que eles devem é, na realidade, muito mais do que uma pequena contribuição. Eles fizeram um excelente trabalho em apoiar pequenas agências e fazer com que elas dissessem, olha, somos contra a lei porque irá ajudar apenas as grandes. Então, eu acho que essa unidade, essa união, será muito importante para os jornalistas ao redor de todo o mundo, para que se mantenham unidos e, assim, consigam um melhor negócio. Esses mecanismos todos, eles protegem a profissão do jornalismo, protegem a produção de informação jornalística, de qualidade, a um propósito, inclusive, de proteger essas informações que são tratadas como bens públicos, de interesse público. Esses mecanismos de proteção, por outro lado, a senhora também estuda inovação e jornalismo, mecanismos de proteção como esses não acabariam dando uma proteção excessiva à profissão de jornalismo, inibindo a inovação? Quer dizer, faltou para o jornalismo conseguir se adaptar a uma nova realidade e inovar suficientemente para não chegar nessa situação de crise? Tem alguns aspectos para responder a sua pergunta. Um deles é que muitos governos e filantropistas e Google criaram fundos de inovação. Então, há financiamento em todo o mundo para tentar experimentar com coisas novas. Então, não há motivo, não há razão. Depende muito como o fundo for elaborado ou a medida. Mas podemos dizer também que tem alguns tipos de jornalismos que nunca irão fazer dinheiro. A reportagem investigativa pode ser muito cara. Meu colega Jay Helmerton, que é economista, avaliou essas reportagens investigativas. Essas matérias custam 300 mil dólares, demoram seis meses ou mais. Então, seria necessário haver algum tipo de subsídio para este tipo de jornalismo. Se você acredita, como eu acredito, que o jornalismo é um bem público, ter um subsídio para ele é uma coisa boa, porque está criando um bem público. E tem muitas coisas boas neste mundo, cultura, educação, saúde, que são muito caras, mas nós queremos elas porque ajudam a nossa sociedade. Então, precisamos gastar dinheiro para tê-las. Voltando à questão da regulação das redes sociais, há uma questão que nós tratamos aqui também, que é a liberdade de expressão. Onde é que fica o limite entre a liberdade de expressão e a regulação das redes sociais de uma forma mais geral? Eu acho que cada país tem níveis diferentes de tolerância à liberdade de expressão, diferentes vontades. Os Estados Unidos acreditam muito na primeira emenda da Constituição e liberdade de expressão completa. Outros países, alguns dos europeus, por exemplo, têm categorias do que é a liberdade legal de expressão e têm leis sobre discurso de ódio, mas precisamos ter em mente duas coisas. Muitos países são signatários de convenções globais a respeito da liberdade de expressão. Então, o que nós estamos pedindo na realidade é que se você fez uma promessa, um compromisso, que seja cumprido, incluindo Google e Facebook e todas as outras plataformas, WhatsApp. Se você acordou, concordou, tem termos de uso, se vocês têm códigos de conduta internos e não estiver cumprindo-os, é necessário que sejam cumpridos. Isso pode requerer dinheiro, custa caro monitorar, mas se há leis num país, como, por exemplo, o ato de serviços digitais, o TSA, que tem regras sobre avaliação de riscos e planos para mitigação de riscos, precisam ser cumpridos. As leis precisam ser cumpridas. As empresas, as grandes, as big techs, as grandes plataformas digitais, as redes sociais como Facebook, Google, alegam que ganham muito pouco com informação jornalística. E, aparentemente, o jornalismo depende mais das plataformas digitais do que o contrário. A senhora participou de uma palestra aqui no Senado antes de gravar essa entrevista e trouxe uma informação de que existe um caminho duplo aí. Hoje, como é que está essa correlação de dependência? As redes sociais, as grandes plataformas, elas dependem também do jornalismo, assim como o jornalismo depende delas para trazer informação ao público? Eu acho que a primeira coisa que eu preciso deixar muito claro é que a questão da remuneração das plataformas não é uma questão de liberdade de imprensa. O TSA e a União Europeia e outros países que estão regulamentando isso acreditam na liberdade de expressão. Então, eu acho que precisamos deixar isso muito claro, que a questão da remuneração não aborda a questão de liberdade de imprensa. Ao redor do mundo, as editoras, as empresas de imprensa estão conduzindo experimentos e pesquisas para tentarem definir o que o Google e o Facebook e as outras grandes plataformas devem. E há muitas formas diferentes para calcular este valor. Infelizmente, as plataformas não têm sido muito fáceis para apresentar os dados. Então, tem sido muito trabalho tentar calcular o que é devido. Um dos estudos que foi conduzido, que foi publicado, foi na Suíça. E neste estudo, os editores de notícias contrataram Ernst Fair Consultancy, que é uma empresa de consultoria de economia comportamental. E fizeram um experimento onde tinham dois grupos de pessoas. Um que olhava o Google com notícias, e o outro, o Google, para eles, foi criado um Google sem notícias, para avaliar o comportamento da audiência. E descobriram que quando não havia notícias, as pessoas usavam o Google muito menos. Então, tem o Barry Nailbock em Yale, e ele tem um novo livro chamado Split the Pie. E ele está avaliando o valor que é criado quando as pessoas trabalham juntas. Então, o que essa teoria diz, e o que eu acredito, é que o Google e o Facebook e as plataformas se beneficiam das notícias, assim como as notícias podem se beneficiar das plataformas. Mas, então, a questão de negociação é qual é o valor, e como pode ser compartilhado de forma igualitária. Na Finlândia, ficaram chocados que o Google e o Facebook estavam recebendo o valor das notícias, mas não estavam compartilhando. Então, seja uma divisão de 40% ou 50%, mas precisa ser compartilhado. E é assim que nós fazemos as sociedades funcionarem, quando as pessoas cooperam e compartilham as riquezas, e não uma grande empresa mantendo tudo para si. Então, como definir o que é conteúdo jornalístico que deve ser remunerado pelas plataformas e redes sociais? Há diferentes definições, e o Canadá tem algumas excelentes, mas eu diria que nós estamos pensando que qualquer reportagem de alta qualidade sobre assuntos que importam, que deveriam ser carregados ou usados pela plataforma e compensados ou remunerados por elas. E esses recursos, uma vez destinados a empresas de jornalismo, têm surtido efeito em termos de incentivo à produção jornalística, à contratação de novos profissionais? têm gerado efeitos positivos para o mercado de trabalho, do jornalismo? Sim. Estamos começando a obter evidências disso. Eu conheço uma pessoa na Austrália que está monitorando os anúncios para ver em quantos mais jornalistas estão sendo contratados. Em alguns, muitos casos, foram criados mais empregos. Há um novo estudo que foi veiculado sobre os vouchers no Canadá. Claramente, nós temos alguns casos onde as pessoas pegam dinheiro e não criam mais jornalismo, mas parece que até aqui, esses subsídios e créditos tributários e pagamentos têm, com certeza, ajudado a produção de informação de qualidade. Isso pode ser inserido na regulamentação, pode haver regras na regulamentação sobre como deve ser usado. Na Califórnia, tivemos várias conversas sobre uma empresa nacional, falando sobre as notícias da Califórnia. Será que precisa haver um subsídio na Califórnia ou estamos economizando apenas para as empresas locais da Califórnia? Mas todas essas decisões podem ser discutidas e tomadas. Professora Enia, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu trago a pergunta que dá nome ao programa. Para a senhora, o que é cidadania? Essa é uma ótima pergunta. E eu acho que para mim, porque obviamente eu sou muito interessada em jornalismo, informação, parte de ser um cidadão é ler as notícias, estar a par dos eventos atuais, observar o que o seu governo está fazendo e realmente ter um interesse no que o seu governo está fazendo. Quero agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Muito obrigada pelo seu interesse neste assunto tão importante. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.